de hoje né tá praticamente pronto falta só uns ajustes igual na regulagem da pressão ali da bombinha e e é isso aí para ver se o bico também fica ok e é isso aí filé filé joga certinho na parte de você falou deixa o like tá galera engenhoca nossa feita em casa é tomando com base que é dali nosso mais antigo tá esse daqui não é pra gente para o amigo nosso que pediu esse aqui vai para pulverizar tem muita árvore pelo meio então se for de barra vai precisar e aqui não aonde que o trator passa você pode dizer que eu tava olhando ó ele joga aqui ó aqui que eu vi que jogou de lá aqui ó a distância a gente pegou a água e tem 12 passos lá tá bom demais né já tá né se quiser botar acho também se quiser é só adaptar aqui não garra também não Vou só fazer a adaptação aqui Filei